O que é melhorar as pessoas? Melhorar as pessoas, melhorar o mundo. Não é só transmitir conhecimentos. É transmitir conhecimentos, renovar esses conhecimentos e formar pessoas. A educação, ela é fundamental na vida de todo ser humano. Em todos os âmbitos que se possa dimensionar o que venha a ser a educação. O que é importante para mim é que eu posso contribuir de alguma forma para a formação das pessoas, para a mudança, para a transformação, para que a gente tenha um mundo melhor, para que a gente consiga transformar e formar cidadãos. No nosso caso, na nossa escola, nós temos como missão formar cidadãos conscientes e felizes. Que sejam pessoas capazes de gerir a própria vida e de atuar como membros ativos na sociedade. Então, por isso, eu acredito que a nossa parcela de contribuição é para a transformação positiva das pessoas. Trabalhar com educação vai de encontro com tudo o que eu quero para a minha vida, com a minha formação como pessoa, com os meus valores pessoais, com os meus valores morais. E eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja trabalhar com educação. Eu acho que não completaria a minha vida. Eu acho que não seria uma pessoa feliz se eu estivesse fazendo outra coisa. Eu acho que não é uma pessoa feliz se eu estivesse fazendo outra coisa. Eu acho que não é uma pessoa feliz se eu estivesse fazendo outra coisa. Eu acho que não é uma pessoa feliz se eu estivesse fazendo outra coisa. Eu acho que não é uma pessoa feliz se eu estivesse fazendo outra coisa. E eu acho que não é uma pessoa feliz, eu acho que não é uma pessoa feliz. E eu acho que não tô falando com uma pessoa feliz se eu estivesse fazendo outra coisa. Obrigado.